Incêndio em uma residência assustou moradores do bairro Vila Aparecida, em Ouro Preto. O incêndio teve início na manhã desta terça-feira. Segundo o proprietário do imóvel, que fica na Rua Glaura, no bairro Vila Aparecida, o morador dormiu enquanto fumava, gerando as chamas. Militares do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto foram acionados e debelaram o incêndio. Apesar dos estragos, não houve vítimas. O morador inalou fumaça, foi socorrido, mas sem gravidade. Vizinhos ficaram apreensivos pela proximidade do imóvel a outras residências da rua.